E fala rapaziada! Mais um vídeo aqui com óculos mesmo meu parceiro, que eu quebrei no vídeo do jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense É só você ver aí depois, o último vídeo que eu postei Vamos aqui reagir agora ao outro jogo, Atlético Mineiro e Fortaleza, mano O jogo foi 4x0, foi tanto gol um atrás do outro que nem a transmissão do jogo do Flamengo mostraram os lances e nem os gols Só mostraram logo muito depois, mas eu não vi Então eu deixei para reagir aqui junto com vocês, vamos ver o que aconteceu aí nessa partida Atlético Mineiro 4, Fortaleza 0, praticamente o Galo já está na final Já está né, pode falar, está na final da Copa do Brasil e está aguardando aí para ver se vai enfrentar o Flamengo, o nosso Mengudo ou o Atlético Paranaense, certo? Mas antes meu parceiro, se você é novo aqui no meu canal, não é inscrito ainda, se inscreva Faça parte da Família Conexão Planorte, independente do seu clube Todo mundo é bem-vindo aqui meu parceiro, não é à toa que chegamos agora a marca de 7 mil inscritos Então eu já agradeci no último vídeo, agradeço novamente Muito obrigado a cada um de vocês que comentam, que dão like, que ajuda, fortalece meu canal Independente se você é flamenguista ou não, muito obrigado de coração Então mano, se você não é inscrito ainda, está perdendo seu tempo meu parceiro Fortalece nosso trabalho aí e nos ajude a chegar a nossa meta de 8 mil inscritos Certo rapaziada? Muita novidade pela frente ainda Tem final de Libertadores, tem Copa do Brasil também, que ainda vai continuar depois dessa fase Tem a grande final ainda, então fiquem ligados aí no nosso canal, certo? Vamos lá rapaziada, vamos ver o que rolou na partida Vamos logo com essa partida e vamos reagir, vambora Boa tabela Ó, fatiada Ó a fatiada Nossa, defesaça do goleiro mano, defesaça hein Felipe Alves, grandioso É o Bunda, o Bunda que está careca, é o Bunda Puta que pariu Que que é isso cara Olha isso irmão Ele dominou Guilherme Arana A bola desviou no zagueiro ainda eu acho né mano Caraca, desce subindo Não tem como pegar essa bola Vem que subindo, vem que desce na sítio baixo E já é outro gol Até o Hever fez gol nessa brincadeira mano Hever, mano, me lembra muito o Flamengo em 2018 mano 2017, porra Ruins lembranças com o zagueiro Ever A gente tem Mano, que golaço o Guilherme Arana mano De fora da área, porra Esse moleque tem que jogar mais na seleção hein Tem que jogar mais na seleção Ele e o Felipe Luiz, pra mim, são os melhores laterais esquerdos do Brasil Vamos bater um pouco Felipe Alves Nossa Que isso, ó a minha lua Pô, big ball Hum, ó o Bunda, ó o Bunda De careca Bunda De careca Bunda Cabelo de rolão Cabeça de pica É ele Apenas, vamos lá Que bolão mano Cruzamento, nossa Golaço galera Golaço, coletivo, muito bom E o Hulk Né, o O nosso glorioso Bundacho Agora tá careca E fez um gol de careca Ué Ué Que isso Cadê o Felipe Alves Que isso Felipe Alves Ó lá Ele foi buscar a bola Nossa Nossa mano Deu no pé do cara Deu no pé do cara Meu Deus Que isso mano Fortaleza que tem um time massa Quer dizer, time massa não É um time bem qualificado A gente pode dizer É um time que tá indo bem No campeonato brasileiro Chegou longe na Copa do Brasil Se eu não me engano Foi a melhor campanha deles Então Caramba Surpreendente esse resultado Nossa E ainda poderia ser mais E ainda poderia ser mais Eu acho que assim como eu A maioria do sul A minha lista tinha esperança A gente tava torcendo Obviamente pro Fortaleza Né cara Tinha esperança Do Fortaleza Conseguir cometer o crime Ó Cometer ainda Perder esse gol Cara Faltou dar aquela Cavadola Tá ligado Mas eu tenho o que fazer Mano O Atlético Mineiro é um time Muito superior E tá aí ó Provando 4x0 Mano E Pra fora E é isso rapaziada Esse foi o vídeo Mano O Atlético Mineiro já tá na final Não tem nem o que discutir Não tem como o Fortaleza Que fez uma campanha digna Tem um time com técnico Muito bom Que é o Voivoda E tá fazendo uma campanha Muito boa Também no Campeonato Brasileiro O Copa do Brasil Eliminou São Paulo Tudo mais Mas é meu parceiro Pra mim já tá na final Só tá externo De assistir o último jogo De camarote Jogar só pra mesmo Aquele cumprir tabela O famoso cumprir tabela E esperar A Flamengo Atlético Paranaense Apenas isso Pra Atlético Mineiro Mano É vamos ver aí Se o Flamengo passar Mano Vai ser uma final absurda A Flamengo Atlético Mineiro Mano Tu é doido Tá maluco Mano E o Bunda aí Com certeza Continuando cravando Aí mesmo careca Não interessa O cara crava E tá jogando muito bem É isso pessoal Esse é o vídeo de hoje Muito obrigado Você que ficou comigo aqui Até o final do vídeo Volto no final de semana Com a rodada do Brasileirão Tamo junto É nóis Até a próxima Tchau 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 Tchau